Quando eu vejo o Guilherme assim brincando com as filhas, né? Fico observando e lembro do meu menino. Ele era um menino arteiro, muito inteligente, estudou, ele deu aula, ele foi professor. Deputado federal mais votado de São Paulo, aquilo ali meu coração disparou. Não é puxar saco não, mas ele é muito bom. Ele ajuda muita gente. Fico muito orgulhosa. Presto atenção no meu neto.